Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra gente gravar... Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra gente fazer junto uma receitinha de alfajor, recheado com doce de leite. Alfajor, alfajores, alfajor, sabe aquele doce argentino? Alfajor? Sei que é uma delícia. Uma curiosidade sobre alfajor é que ele não é banhado no chocolate lá, o tradicional mesmo lá da Argentina, ele é recheado e depois ele é passado no coco, somente no coco, não passa no chocolate. Mas hoje nós vamos fazer um que nós vamos passar no chocolate, porque eu, sinceramente, eu prefiro o do chocolate. E você? Deixe aí nos comentários pra mim, qual o recheio que você prefere pra fazer aí o seu alfajor? Você pode aí, nessa receita, usar a sua criatividade e fazer o seu alfajor aí do jeito que você mais gostar, tá bom? Então, roda a vinheta que eu já volto com você. Olá, eu sou a Marcia do blog Cozinha com a Gente. E se você ainda não me conhece, é novo por aqui, se inscreva aqui no canal e ativa aí o sininho pra receber todas as novidades. O sininho fica logo após o inscreva-se. Depois que você se inscrever, aparece o sininho. Clica aí do ladinho, então, pra receber todas as novidades, todas as receitinhas novas aqui do canal. Ah, e deixa o like aí que é muito importante pra gente continuar gravando receitas aqui pra você, tá bom? Então, vamos ao que interessa e vamos logo fazer essa receita. Bora fazer receita? Pra fazer a massa do nosso alfajor, nós vamos precisar aqui, ó, de três xícaras de farinha de trigo. Coloquei aqui que é pra gente usar depois a vasilha, que já é maior. Também vamos usar aqui dois ovos inteiros, uma xícara de amido de milho, uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de essência de baunilha, uma colherzinha de chá, uma colher de fermento em pó, meia xícara de açúcar refinado e uma manteiga, tá? 200 gramas, é a barrinha inteira, tá? Tem 200 gramas aqui. E esses são os ingredientes, então, pra gente fazer a massa do nosso alfajor. Então, vamos lá fazer. Bom, então, primeiro nós vamos cortar a manteiga. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, assim, mais pra geladinha, ela não pode estar derretida, tá? Pega assim, ó, e vai cortando em quadradinhos, cortando papel mesmo, porque assim você não vai ficar sujando as suas coisas aí. Por que tem que cortar? Pra ficar mais fácil de amassar, porque se colocar inteira vai demorar muito. Vai cortando assim, pelas beiradas, assim, ó. Depois da manteiga picada, então, a gente coloca o açúcar no final. Se o açúcar tá com umas pelotinhas, a gente vai amassar mesmo, não tem problema. Aí, você vai amassando a manteiga junto com o açúcar, tá? Até misturar tudo. Ó, terminei de misturar. Pode, ao invés de botar na mão, bater na batedeira? Pode, se não quiser misturar na mão, pode fazer na batedeira também, que também dá certo. Agora, depois disso aqui, a gente vai colocar os ovos, tá? Os ovos são inteiros, tem gente que faz só com as gemas. Nessa receita, é inteira, tá? Só dá uma quebradinha, uma misturadinha nos ovos, assim, pra ficar mais fácil. E aí, a gente coloca aqui e nós vamos misturar, então. Vou colocar a baunilha e misturar aqui também. Mistura, então, adicionei a baunilha já. Agora, a farinha de trigo, a gente vai misturar com o bicarbonato. O fermento. E o amido de milho. Vou dar um pouquinho aqui, uma raspadinha. Giovana, me dá uma colher. Me dá um favor. Obrigada. Agora, a gente dá uma misturada aqui, ó. Pra adiantar, deixar tudo misturadinho já, pra não precisar ficar mexendo muito depois, tá? Depois de misturado, então, a gente adiciona a mistura da manteiga, dos ovos, da baunilha ou açúcar, aqui junto da farinha. Nós vamos misturar aqui. Vamos misturar com a colher primeiro e depois a gente coloca as mãos na massa. Com as mãos, tá? Deixa eu colocar as duas mãos assim, ó. E vai amassando. Você sente que é uma massinha mais, uma massinha mais delicada, não é igual aquela massa de pão que fica mais firme, sabe? Vou dar uma amassadinha aqui, então. Eu já volto com você e a gente amassa ali. Eu vou colocar aqui na pia, pra dar uma amassadinha, né? Então, um pouquinho de farinha aqui na pia e aí a gente coloca a massa aqui. Vou dar uma amassadinha. Não pode sovar muito, tá? Porque senão, se você sovar muito, você vai ativar o glúten da farinha. E ela vai ficar mais parecida com o pão e não é isso que a gente quer. Então, a gente vai só sovar um pouquinho pra juntar toda essa massa, tá? E até ela parar de grutar nas mãos. Terminei de amassar, então. Você vai ver que ela não tá grudando mais nas mãos, tá? Porque eu apertei com os dedos. Você vai ver que ela não tá grudando, tá bom? E se você achar que a massa ficou muito seca quando você sovar, coloca uma colherzinha de sopa de água e dá uma outra amassadinha, tá? Agora, nós vamos pegar um saquinho. Pega um saquinho aí e coloca a massinha dentro. Fecha assim. E leva na geladeira por uma hora, tá? Daqui uma hora, então, eu volto com você pra gente trabalhar com essa massa e fazer, então, os alfajós, tá bom? Eu quero falar um pouquinho com você sobre brigadeiros gourmet. A chefe Ana Silvia Valadão disponibiliza pra você mais de 50 tipos de brigadeiro gourmet. Pra você aí aprender a fazer e a lucrar com brigadeiros gourmet. E poder ir trabalhar aí na sua casa, tá? No conforto da sua casa e ainda ganhar muito por isso. Ela vai ensinar pra você todos os ingredientes, os utensílios, o ponto do brigadeiro, tudo certinho. Pro seu brigadeiro ficar ótimo e você fazer muitas vendas. E as receitas? Tem mais de 50 pra você abusar aí na criatividade e agradar todos os seus clientes. Se você quiser, então, eu disponibilizo. Vou deixar aqui o link logo abaixo do vídeo pra você clicar e conferir um pouquinho mais sobre 50 tons de brigadeiro. Já passou uma hora na geladeira, tá? Agora, então, nós vamos dividir essa massa aqui em duas partes. Pega aí metade da sua massa, tá? Vou pegar essa aqui que ficou um pouco menor. Pega aí um papel manteiga. Você pode, antes, dar uma abridinha na massa, tá? Coloca assim, ó, em cima do papel manteiga. Dá uma abridinha nela com as mãos. Aí depois você coloca a outra parte por cima pra poder esticar com o rolo, tá? Aí você vai esticando aí a sua massa, tá? Estica de um lado. Coloca do outro também. Vai esticando bem a sua massa. Dei uma esticadinha na massa. Agora nós vamos cortar. Eu vou usar um copo pra cortar os círculos. Se você tiver um cortador, melhor ainda, tá? Aí faz assim, ó. Dá uma girada pra cortar. E faz assim com toda a massa, ó. Já vai ficando certinho, tá vendo? Círculo, ó. Já fica tudo do mesmo tamanho. Essas rebarbinhas, esse resto de massa que sobra, é só você tirar, tá? Dá uma amassadinha e esticar de novo a massa, tá bom? Nós vamos tirando, ó. Olha, é muito fácil de tirar. Ela não gruda, tá vendo? Ó. Vai puxando, vai saindo toda a massa. Bati o dedo aqui. Aí você separa essa massinha aqui. Dá uma amassadinha nela e estica novamente. Vamos separar ela aqui. Agora nós vamos pegar uma assadeira, tá? Pra colocar, você não precisa untar a assadeira, tá bom? Como a massa já é amanteigada, então você não precisa untar. Pega aqui. Olha aqui como ela fica. Tá vendo? Pega e vai colocando aí, ó. Na sua assadeira, tá vendo? Coloca ela assim, ó. Dá um espacinho pequeno entre elas, tá bom? Não precisa dar muito espaço. E vai colocando assim, uma do ladinho da outra. Eu vou terminar aqui de colocar, tá bom? De preencher essa assadeira. Se precisar de outra assadeira, eu vou colocar em outra o restante da massa. E daqui a pouquinho, então, eu volto com a massa. E antes de terminar, eu liguei o forno a 180 graus pra ele já ir aquecendo, tá bom? Lembra, então, aí na sua casa de ligar o forno antes pra ele dar uma aquecidinha. E você coloca lá e ele vai ficar lá no forno durante uns de 13 a 15 minutinhos, tá bom? Toma cuidado pra ele não dourar em cima, pra ele não queimar, tá bom? Você vai dar uma olhadinha embaixo. Em cima ele vai tá branquinho, embaixo ele vai tá um pouquinho dourado. Ele não pode assar muito porque senão vai ficar duro, tá bom? Então, nós vamos levar lá no forno e aí eu já volto com você. Vou mostrar pra vocês na outra assadeira que antes de você assar, faz um furo assim, ó, com o garfo, tá? Pra não fazer bolha na sua massa, ó. Tipo um X, não é? Isso, tipo um X, assim com o garfo, ó. Faz em todos, tá? Pra não fazer bolinha, tá bom? Enquanto tá assando lá os nossos alfajor, nós vamos derreter o chocolate, tá? Pra passar o alfajor depois. É, eu tenho aqui 500 gramas de chocolate meio amargo, chocolate fracionado, né? Cobertura fracionada, tá bom? E eu vou derreter em banho-maria, se você quiser derreter no micro-ondas. Aí você coloca lá 30 segundos, tira, mexe, vai colocando 30 segundos e mexendo, tá? Não deixa direto, porque senão corre o risco de queimar o seu chocolate, tá bom? Então eu vou derreter lá em banho-maria e depois eu volto com você. Derreti o chocolate, tá? Fiz em banho-maria mesmo. É, agora eu vou deixar esfriar o chocolate e aí pra você saber que ele tá frio, você pode colocar um, molhar um palitinho, sabe aqueles palitinhos de dente? Você molha aqui no chocolate e coloca no seu lábio. Se você sentir que tá frio, aí você pode já usar o chocolate, tá bom? É só pra fazer um teste pra ficar mais fácil pra você ver. Coloca o palitinho de dente, molha aqui e coloca na sua boca, tá? Espera esfriar, a hora que você achar que tá num ponto bom, você faz esse teste, tá bom? E nós vamos usar aqui doce de leite pra rechear, tá bom? Esse doce de leite você pode comprar no mercado ou pode fazer como eu fiz, que eu cozinhei uma lata de leite condensado, tá bom? Então eu vou deixar esfriar aqui o nosso chocolate. E já volto com você pra gente rechear o alfajor, tá bom? Então, terminei então de assar, olha aqui, você vai deixar o fundinho douradinho e aqui em cima ele fica branquinho, tá? Olha aqui, douradinho e branquinho, tá bom? Agora nós vamos rechear então. Vou pegar aqui o doce de leite. Vamos ver mais ou menos o tamanho pra fazer, pra juntar, porque mesmo que a gente corte o mesmo tamanho, às vezes um fica maior, outro menor. Olha aqui então. Ó, tá vendo? Às vezes fica um pouquinho maior. Esse aqui dá. Então vamos passar um pouco de doce de leite. Tá mostrando aqui, Giovana, tá, né? Tá. Vamos pegar um pouco de doce de leite. Toma cuidado na hora de passar, porque pode quebrar, tá? Aí pega aquela outra parte. Mostrou, né? Pega a outra parte assim, junta assim, dá uma apertadinha, mas aperta devagar, tá bom? Pra juntar as partes, ó. Aperta, mas não aperta de uma vez, ó. Apertando devagar pra não ter perigo de quebrar, tá bom? Então, se ficar alguma coisa em volta de doce sobrando, é só você passar assim a colher e ajeitar. Porque depois a gente vai banhar no chocolate, né? Então, aí a gente vai reservando aqui, ó, colocando num prato, pra depois a gente passar no chocolate, tá? Aí eu vou terminar aqui, então, de fazer todos eles e já volto com você. Então, a gente terminou de colocar o recheio no alfajor. A gente terminou de pôr o recheio no alfajor. Como eu falei pra vocês, eu cozinhei uma latinha de leite condensado, deu pra rechear, porque deu 20 alfajor e deu pra rechear e ainda sobrou, tá? Se você quiser fazer igual o típico alfajor argentino, quando você passar o doce de leite, colocar o doce de leite aqui dentro, fica essa parte meladinha aqui, né? Então, você vai pegar e vai passar no coco, tá? Vai passar todo em volta, assim, dele no coco. Deixa mais meladinho, pega a colher, dá uma espalhadinha de doce de leite em volta e aí você passa no coco. Senão, você vai fazer igual a gente vai fazer agora, que é banhado no chocolate, tá bom? Ah, lembra de antes de você pegar pra rechear, deixa... Esfriar. Deixa esfriar. Isso, Giovana. Deixa esfriar, porque mesmo frio, é perigoso ele quebrar a massa na hora de você colocar o recheio e juntar as duas partes. E quente, então, aí com certeza vai quebrar. Pode fazer pra vender? Pode. Tem muita gente que faz pra vender, né? Aí você compra uma embalagem daquelas bonitinhas que vende nessas lojas especializadas de festa, de doce, né? Coloca um lacinho, fica super bonito. Então, vamos parar de conversar e vamos passar aqui no chocolate, né? Já tá frio, tá? Olha como ele tá. Tá? Você pode pegar... Eu vou deixar aqui o papel manteiga do lado, que aí eu vou passar aqui no chocolate e vou colocar ele pra secar lá no papel manteiga, tá? Se você quiser pôr no papel alumínio ou em algum outro recipiente, também não tem problema. Vamos passar aqui, então. Você pode jogar ele aqui dentro, ó. Vira. Tá? Vira aqui. Aí você, na hora de você retirar, retira com um garfo que não seja fechado assim embaixo, ó, que o garfo é todo furadinho, né? E você deixa ele escorrer um pouquinho assim. Deixa escorrer o excesso do chocolate, tá? Porque senão vai ficar com um monte de rebarbinha aqui embaixo do chocolate depois, tá? Agora, ó, vamos colocar aqui. Opa, ainda tinha um pouquinho, ainda escorreu. Não tem problema. Coloca ali. Deixa... Eu acho que eu não deixei escorrer muito bem. Deixa escorrer bem, tá? Antes de você colocar ele pra secar, tá bom? Então vamos fazer com o outro. Coloca aqui. Vou dar uma jogadinha aqui com a colher de pau de cima. Trago aqui, ó. Ainda ficou uma partezinha assim. Deixa escorrer bem. E aí vai fazendo assim com todos eles, tá? Eu vou terminar de fazer aqui. E vou deixar eles secarem. E depois que tiver sequinho, aí eu volto pra mostrar como que ficou. Bom, então, olha, secaram já. Olha que bonito que ficou o alfajor. Tá vendo? Se ficar alguma rebarbinha, alguma coisinha assim do lado, você pode cortar com a tesoura, tá? Corta com a tesoura, você barbinha, que ele vai ficar certinho, tá? Se você quiser também, você pode decorar. Você pega depois que ele secar. Sabe aquele chocolate branco? Coloca dentro de um saquinho ou de um biquinho de confeiteiro, assim. E passa assim por cima, assim, ó. Fica super bonito você decorar. Ou faz tipo uma bolinha assim. Isso também. Dá pra decorar de vários jeitos. Você pode fazer também ele branco e decorar com chocolate. Escuro, né? E o recheio, você pode variar aí. Pode usar a sua imaginação e fazer o recheio aí que você preferir pra agradar todo mundo, tá? Eu vou deixar no link aí, o link na descrição do curso lá do 50 tons de brigadeiro. Que tem mais de 50 tipos de brigadeiro gourmet. Que ela te ensina a fazer. Que também dá pra usar pra fazer vários tipos de recheio. E dá pra vender depois alfajor e ganhar muito dinheiro com eles. Você também pode fazer pra dar de presente. Aí, não sei que sabe, tá? Ou faz pra vender, ou faz pra dar de presente. Faz pra família. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito aí da receita. A Páscoa ainda tá um pouquinho longe. Mas eu vou fazer depois. Isso, pode fazer. Mas tá um pouquinho longe. Mas, verdade, é uma boa ideia. Se pegar a encomenda pra Páscoa no ano que vem, né? É? É, pode pegar antes a encomenda e vai vender bastante. É, então, vamos ver como que ficou por dentro o alfajor? Experimenta um pra ver como que ficou. Morde aqui. Pega aí. Morde. Hum, deve tá bom, hein? Olha aqui, gente. Olha, a Giovana deu uma mordida pra experimentar. Tá gostoso? Muito. Muito bom? É, muito. Olha só, então fica assim, tá? Abusa aí da sua criatividade. Faz aí vários tipos de recheio. Se você quiser, aproveita a sua oportunidade pra fazer uma renda extra aí pra você, tá? Pra ganhar um dinheirinho aí. Ou faz pra dar de presente. Ou faz pra família aí, pra agradar todo mundo aí, tá bom? Você comer... Isso, pra você também. Se presenteia aí, come um pouquinho de alfajor que é delicioso, tá? Espero aí que você goste da receita, então. O que você gostou da receita? Ah, eu quero muito pra você ter gostado. E, se você gostou, então, deixa nos comentários pra mim o que você achou da receita do alfajor. Tá bom? Comenta aqui qualquer sugestão, qualquer dica. Deixa nos comentários pra mim que eu vou responder com muito carinho pra você. Tá bom? Se você quiser também enviar uma receita pra gente, o e-mail é cozinha.gente.gmail.com. Tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Tudo de bom. Que Deus te abençoe muito. Um beijo. E até a próxima receita. Tchau, tchau.